Quero cumprimentar o presidente dessa casa, colegas vereadores, amigos que nos acompanham pela TVL. Eu quero aqui, Ari, se tu puder fazer a gentileza, nós fizemos aqui, na quinta-feira passada, um debate da educação municipal na cidade de Blumenau, onde nós fizemos aqui, nesta casa, uma audiência pública com relação à educação, principalmente no que parte, no que diz respeito às manutenções das escolas. Um plenário cheio, cheio de professores, diretores, pais, APPs, enfim, muita gente querendo participar. Fiquei feliz, porque isso demonstra que a educação, de fato, é importante na cidade, mas fiquei chateado também, obrigado, Ari, que, infelizmente, a secretária não esteve aqui presente, o prefeito não esteve aqui presente, e, tampouco, o líder do governo também não esteve aqui presente. É uma pena. É uma pena, realmente, poderiam contribuir aqui bastante com a audiência pública, e não fizeram, não estava aqui. E mandaram o Mauro, que, coitado, parecia um estagiário, aqueles alunos que estão no final de... E eu falei isso para a Patrícia no dia seguinte, ele parecia aquele estagiário perdido, passando slide, não sabia nem o que estava falando. E, realmente, é um absurdo da forma como foi feito, realmente, da forma como foi apresentado, poderia ter sido um pouco mais valoroso a participação da educação se estivesse aqui. Foi discutido, os pais vieram aqui, nesta tribuna, fizeram uso dela. Os APPs, o presidente da APPs, o vereador Becker, fizeram uso da palavra. A comunidade, em geral, fez uso da palavra. Os vereadores que aqui estavam, aliás, quero agradecer todos os vereadores que aqui estiveram. Tinha um bom número de vereadores, isso demonstra, realmente, de fato, o vereador Zeca, que a educação é importante aqui para esta casa. É uma pena àqueles que não puderam participar, por seja qual for o motivo, mas os que estiveram aqui puderam, sim, entender e viram. E aqui, vereador Amir, o foco foi muito claro. Aqui não teve ataque pessoal, não teve aqui, o pessoal do sindicato tem que dar parabéns, vieram aqui, falaram o foco do assunto, ou seja, não houve, ninguém tentou isso. Foi muito claro, foi de forma muito organizada para não deixar focar, sair do foco. O foco era justamente tratar da manutenção. E esse grupo que aqui está, ele não vai parar, ele vai continuar. Nós vamos continuar, o grupo forte se estabelecido, ou seja, essa audiência pública vai, sim, ter a participação. No dia seguinte, tivemos uma reunião, na segunda-feira já marcamos uma reunião com a secretária de Educação, aí sim ela estava presente, com toda a sua equipe, onde deixamos bem claro o que nós queremos para a cidade, o que nós queremos para a educação. É uma pena, e ela realmente, e aí eu quero dar parabéns aqui, porque eu critico quando tenho que criticar, mas eu tenho que dar parabéns. Ela, pelo menos, entendeu e está querendo resolver as coisas junto com a sua equipe. Diferente de um senhor que lá estava, que infelizmente não entendeu, e ficou bravinho porque eu estou dando esporro. Vou dar esporro, sim. Funcionário público, ainda mais você que é de comissão, tem que trabalhar, sim, para o cidadão blumenauense. Vai levar esporro, sim, e aceita que dói menos. Esse é o meu jeito, porque aqui eu fui eleito como vereador e eu tenho que fazer essa função, sim. E quem estiver aqui tem que simplesmente vir aqui para trabalhar, porque realmente é importante. Então, levou o sim, porque tem que entender, e ele não entendeu, pelo visto, mas vai entender, porque vai continuar levando esporro desse vereador, porque a secretária entendeu a importância de resolver. Tanto que colocou muito claro a situação, onde já tinham algumas questões, vai ser resolvido. Na quinta-feira, nós vamos nos reunir, convido a todos os vereadores, quinta-feira à noite, nós vamos estar reunidos com um grupo aqui das APPs de novo, lá no 25 de julho, para conversar exatamente de novo, para fazer um apanhado geral do que foi a audiência, e para cobrar. E já na sexta-feira de manhã cedo, um grupo mais reduzido vai se encontrar novamente com a secretária de Educação, novamente com esse grupo que está ali, porque nós queremos, vereadorito, resolver de vez a situação. E nós temos que resolver essa situação, não tem como ficar. E nós aqui sugerimos alguns projetos, sugerimos algumas ideias, e eu gostaria que, se a TVL puder fazer a gentileza, soltar um vídeo, por favor, porque é importante, eu quero que as pessoas prestem atenção, que mais ou menos é o que nós queríamos falar do nosso projeto aqui, de descentralização de recursos, que alguém está fazendo no Estado, que é o governador do Estado. Por favor, pode soltar a TVL. O governo do Estado está mudando a forma de fazer algumas coisas. Isso reduz a burocracia, melhora a qualidade dos serviços e ainda traz a economia. O Vendelinho é diretor aqui do Instituto de Educação. E ele tem esse cartão aqui, que permite ele comprar materiais para pequenas reformas. Por exemplo, comprar tinta para pintar a parede da escola. Só que com ele, ele não consegue pagar a mão de obra. Agora, recebeu da Secretaria de Educação, este cartão aqui, que permite contratar esse tipo de serviço. Ou seja, ele mesmo, direto, vai poder pagar o pintor. Onde eu posso resolver imediatamente a questão daquela pendência na escola. Ter um conserto, ter um equipamento para adquirir, ter um material para adquirir, isso eu posso fazer imediatamente, sem a necessidade de solicitar para outros órgãos. E é assim, com pequenas mudanças, que a gente vai fazer num Estado cada vez melhor. Obrigado. Quero aqui parabenizar o governador, o comandante Moisés, que realmente entendeu a importância da desburocratização. Tirar de uma vez por todas a burocracia e fazer com que o dinheiro descentralizar direto na escola. Governo do Estado, ou seja, investindo fortemente nisso. Então, parabéns ao governador. E que aqui na nossa cidade, o prefeito também entenda, aqui a Secretaria de Educação, ela entendeu e ela quer ajudar, e ela realmente está entendendo isso. E eu quero aqui, através dos senhores vereadores, aquele projeto que nós colocamos aqui, infelizmente não passou pela CCJ, estranhamente, vários projetos inconstitucionais passam. Esse que é em favor da educação não passou. Mas eu vou fazer alguns questionamentos mais tarde. Mas quero fazer a questão aqui de fazer como anteprojeto, já que a própria secretária se demonstrou interessado em quem sabe organizar isso e passar a fazer funcionar aqui na nossa cidade também, um anteprojeto. E gostaria, senhores vereadores, da assinatura de todos os senhores, quem quiser contribuir, porque quando se fala na pauta da educação, ela não é só minha pauta, ela é pauta de todos. Então, nós temos que realmente trabalhar e resolver essa situação de uma vez por todas. E aí, eu realmente quero a participação de todos, de todos os vereadores aqui, porque nós temos que fazer essa construção. Tirar, sim, a burocracia, tirar o valor, vereadorito, aquele valor maior que fica, às vezes, na mão aqui da Secretaria de Educação, para fazer, às vezes, demora para fazer a licitação, demora, tem questão burocrática, faz a descentralização, passa na mão do diretor, passa na mão da APP, com certeza faz como está fazendo aqui o governo do Estado, onde nós vamos ter realmente uma rapidez. E ali foi mostrado, parece que agora foi resolvido, agora, e isso tem que parabenizar, mesmo com o fechamento da URB, foi agora resolvido, parece que foi assinado já ontem, se eu não me engano, o líder do governo, onde foi colocado, a questão dos zeladores é importante para as escolas, que seja resolvido o mais rápido possível, porque, sim, se tiver um bom zelador na escola, se tiver, sim, um dinheiro descentralizado, pode ter certeza que não se incomodarão mais com a manutenção das escolas, porque as pequenas manutenções podem, sim, ser resolvidas internamente pela APP e pelos diretores. Então, para a tarde de hoje, isso é isso. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.